Eu fiz essa tinta com as outras tintas Então, eu vou mostrar as tintas que eu usei pra fazer isso Misturei, misturei E virou essa cor, coloca Não teve o mesmo erro do que eu De colocar dessa parte Dessa parte aqui Dessa parte aqui, ó A parte de baixo tem que ser A parte de cima não A parte mais fria Não pode ser Entendeu? Pra fazer essa tinta Então, galerinha Então, galerinha Tem que usar essas tintas Tô gravando Ai, tá muito escuro Peraí, deixa eu pegar todas Pronto, galerinha Essa tinta Aqui tem a galera A rosa A azul A verde Laranja E vermelha Usem na sua casa Se tiver essas tintas Tá lembrando que é azul escuro Amarela Rosa Vermelho Desvermelho Aqui